Até porque, para acompanhar essa apresentação em Ribeirão Preto, teve gente que veio de longe e bota longe nisso. Como é que o Rod Stewart entra na vida do senhor? Qual a importância dele? Me conta essa trajetória. Rod Stewart entrar na vida de um sertanejo é muito mais do que se imagina. Ele não está só no sertanejo do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. As músicas de Rod Stewart são baladas românticas, verdadeiras terapias. Eu recomendo que as pessoas participem desse show, porque elas trazem sentimentos, elas dão aquela vivacidade e que num momento muito difícil da minha vida, para que eu não entrasse em ansiedade e depressão, foi exatamente nas músicas do disco de 78, ouvindo Rod Stewart, que eu me apaixonei pelas suas canções. Então, são músicas que trazem sentimentos, trazem positivismo e que a gente se deleita com algo maravilhoso nas suas canções. Cada música dele, então, traz uma bagagem de memórias ali para o senhor. É isso que preenche mesmo. Exatamente. Num momento de solidão com a família distante, eu estava em Vitória do Espírito Santo, eu trabalhava na Gazeta, afiliada da Globo, e num momento assim que ficava sozinho e com saudade, ia lá para o estúdio e colocava as músicas do Rod Stewart, e ali as lágrimas começavam a cair. Muitas vezes eu estava jantando e as lágrimas caindo ali dentro daquela comida e eu me alimentando também com as próprias lágrimas que vinham carregadas de sentimento das canções de Rod Stewart. Então, eu coloco assim, que nós, mesmo PCDs, eficientes visual, auditivos, os autistas, a gente pode sim buscar o nosso espaço, colocar para fora o nosso sentimento, porque nós somos iguais. Buscamos esses nossos direitos de participar, não somente do PCD, mas também os idosos, matar saudade com o Rod Stewart. Quero que o senhor me conte também que para chegar aqui em Ribeirão Preto para acompanhar esse show, o senhor fez uma peregrinação. Como é que foi decidir tudo isso? Foi tudo de última hora? Me explica todo esse rolê aí. O Fantástico foi responsável por tudo isso. Assistindo o Fantástico, de repente aparece uma entrevista e ele diz assim, olha, talvez essa seja a última apresentação minha no Brasil. Ele já tinha vindo outras vezes e na época não tiveram condições de participar desses eventos. Eu digo, agora eu vou. Mas você imagine passagem aérea em cima da hora e faltando três, quatro dias, não tinha como vir de ônibus se quisesse economizar. E aí a gente teve que juntar ali tudo tudo o que pode e fazer assim essa vinda ao Rio de Janeiro, depois onde? Chega São Paulo, São Paulo vem para Ribeirão Preto, porque o show daqui, inclusive, é o primeiro. Eu tenho que, desculpa, eu tenho que retornar para Alagoas e, independente dos valores, da via sacra, dizer assim, para chegar a esse momento, são 4.400 quilômetros, está valendo a pena. Se tivesse que voltar semana que vem e tendo bim-bim para pagar as passagens, eu voltaria de novo. Tudo vale a pena. Tudo vale a pena. Eu acho que nesse momento estar ao lado de um cara que com as suas canções, aí ele exprime sinceridade, amor e cativa os corações das pessoas de todas as gerações. Quem tem acima de 50 anos, eu recomendo que o jovem vá assistir também, sabe do que representa o Rondisport para o Brasil. Ele que ama esse Brasil, desde que está vindo mais de uma dezenas aqui. Então, já isso, já mostra o amor que ele tem por nós, brasileiros, de estar aqui presente, em Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo, nessa cidade maravilhosa para encantar a todos nós. E nós aqui, querendo mostrar que a superação desse escritor deficiente que lançou o livro Da Fome à Fama e que destaca durante a minha passagem, essa autobiografia, a minha vida intercalada com a de Rondisport. Isso que eu queria entender um pouco mais. Nesse livro tem um capítulo, inclusive, dedicado ao Rondisport. Qual que é essa narrativa, né? Do livro com o cantor? Eu não poderia deixar de que na minha autobiografia, como editor de imagens, como jornalista, num momento difícil que eu precisava de apoio e não tinha familiares, não conhecia ninguém aonde eu estava. E foi exatamente nas músicas dele, do disco de 77, e isso tocou no meu coração. Eu acredito que eu ouvi durante seis meses, mil vezes, essa música que eu destaco aí, no livro, e que essa música me deu uma vitalidade, uma força de vontade tão grande de continuar procurando, viver e acreditando. E não é que deu tudo certo, hoje eu conquistei todos os meus espaços depois daqueles momentos há 45 anos e acompanhando a vida de Rondisport de longe, né? Porque não podia assistir os seus shows como hoje ter a oportunidade de estar pertinho dele. Se der certo, vai tentar entregar um livro para ele. Ah, isso aí seria a concretização de um êxito. Eu acho que o objetivo maior de qualquer escritor é quando você relata alguém no livro e a gente autografa e entrega aquela pessoa que está no livro que faz parte do dia a dia, do cotidiano das nossas vidas. Ah, se eu tivesse esse empurrãozinho aí da EPTV daqui de Ribeirão para que eu chegasse perto. Se não chegar, eu já estou satisfeito de ter chegado aqui a vocês, a esses jornalistas, essa cidade que me acolheu muito bem e assistir o show é o que eu também quero mais.